Olá, audiência querida! Muito bem-vindos a mais um episódio do FAPSICAST, o podcast da FAPSICAST, que traz o conhecimento assim, ó, bem pertinho de você. E hoje, mais um episódio imperdível pra você assistir e compartilhar. É ou não é, Henrique? Olá! Bom dia, boa noite, boa tarde pra todo mundo que tá aí com a gente. Todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vai ser muito bacana hoje, tenho certeza absoluta. Um assunto que interessa a muitas pessoas, sobre os quais a gente ainda tem muita dúvida, e hoje a gente tá com uma autoridade que vai esclarecer tudo. Que fantástico! Pra mim é um prazer muito grande receber esse convidado, porque é uma referência pra mim, não só profissional, tive o privilégio de ser aluno em algumas disciplinas, e também tive o privilégio de ter a oportunidade de conversar, bater papo, tomar café junto, quando a gente conhece mais da pessoa além do pesquisador, né? E eu sempre me interessei muito pelas pessoas que estão por trás das fachadas que a gente conhece por aí, pesquisadores, professores, e sempre a gente tem algumas boas surpresas, como pra mim foi o professor Antônio Celso, de Noronha Goios. E aí eu vou cometer aquele pecado de fazer uma resumida num currículo maravilhoso, porque eu sei que o professor Celso é rio-pretense, numa família de um pai dentista, mãe italiana, costureira, pai dentista que esperava que fosse fazer uma escolha de profissão mais tradicional, ele escolheu a psicologia, e tendo duas opções muito fortes na mão, USP e a PUC, o professor Celso escolheu a PUC, exatamente pelo viés clínico, que eu sei que realmente sempre foi fantástico o trabalho de pesquisa da PUC em clínica. E a trajetória foi realmente sensacional, pra mim é um exemplo, né? Porque o professor Celso, depois disso, aí eu vou cometer os pecados, né? Foi fazer o mestrado fora, trabalhando com linguagem, depois disso, teve a oportunidade de um doutorado, e foi pra Manitoba, né? Foi Gary Martin, se não me engano, Manitoba, e num momento de efervescência muito importante da psicologia, principalmente a psicologia analítica comportamental, o professor Celso teve o privilégio de ter o contato com uns grandes autores que eu adorava ler, né? Lowy, quem mais aqui? Eu posso dizer, poxa, Keller, né? Com certeza ali na época, conversando com Skinner, é um momento de efervescência da psicologia, e durante o doutorado, ele recebe o convite, nada mais, nada menos, do que Carolina Bori, pra voltar ao Brasil, pra um concurso que, da abertura do mestrado em Educação Especial da UFSCar, passou em primeiro lugar, e constitui corpo docente como professor associado desde então. Abriu, né? Constituiu o LAMIEI, que é um importante laboratório de pesquisa que tá à frente até hoje, realmente uma referência pra gente no Brasil, dentro da análise de comportamento, e também coordena um curso muito importante, penso em um dos melhores cursos do Brasil, se não também na América Latina, na área de análise de comportamento aplicado ao autismo, que realmente tá formando muita gente, uma iniciativa fantástica, além de profissionais da área, professores, que estão aí tendo contato com conhecimento profundo e importante da análise de comportamento. E, com certeza, cometi muitas gafes, né? Não falei do Fantino, que é outro autor fantástico, que o professor trabalhou, e tem muitas histórias que a gente queria aproveitar esse momento pra conhecer, né? Então, mais do que nunca, né? Não bastava um pouquinho dessa apresentação pra dizer que tô muito honrado de ter o professor Celso Goiz aqui, né? Muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar com a gente, e quero que você aproveite pra contar um pouquinho pra gente dessa passagem toda, né? Desses momentos tão importantes da psicologia, né? Desde a Constituição da Psicologia Analítica e Comportamental no Brasil, e tudo isso que você, com certeza, tem muita história pra gente. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, como se diz aqui, bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos ou todas, dependendo da maneira como você acha mais adequado o cumprimento numa dessas situações, e agradecer ao Henrique pelo honroso convite de poder estar aqui com vocês todos, todas, todas, e responder a questões, ou ilustrar, ou, enfim, passar um pouco do conhecimento que eu tive o privilégio de ter acesso ao longo de toda uma carreira dedicada ao ensino público. E muito me impressiona o conhecimento que o Henrique demonstrou sobre o meu currículo, porque tem informações mais de memorial do que de currículo látis, por assim dizer, de coisas oficiais. Toda essa trajetória, ele deve ter consultado, pesquisado o meu memorial, revirado a memória das nossas conversas lá na Universidade Federal de São Carlos, já há algum tempo atrás. E muito me toca você ter tido todo esse cuidado para ter acesso a essas informações e lembrar aqui coisas que me são muito caras. Teve uma ocasião que minha mãe estava em... Você citou a minha mãe, ela estava já numa casa de repouso em São José do Rio Preto e eu fui visitá-la num domingo num bate-volta, saindo de São Carlos para Rio Preto e levei dois alunos para me fazer companhia. E um deles, muito gentil, uma pessoa muito educada, muito gentil, ele perguntou para minha mãe, Dona Virgínia, então o Celso me disse que a senhora foi costureira, no que ela imediatamente, já nos seus 80 e tantos anos de idade, falou, costureira não, modista. Muito bom. Então, isso daí é uma coisa muito cara, você tocou nesse assunto, eu me lembrei desse episódio e me traz todas essas lembranças. Mas eu estou aqui para falar muito mais do assunto profissional do que dessas questões pessoais, meramente pessoais. o seu trabalho de pesquisa realmente me tocou. Sempre foram muitos papos muito bons, cafés depois das aulas, eram aulas que, com certeza, aprendi muito mais sobre a vida, sobre ser pesquisador, sobre trabalho, do que, de fato, além de todo o conhecimento que tinha, teórico acadêmico. Mas eu acho muito importante, e muita gente que está acompanhando aqui o nosso podcast, muitos alunos meus de graduação, alunos nossos de pós, na verdade, tem muito pouco contato com o que foi a história da análise do comportamento. Porque eu acho que só conhecendo realmente essa estrutura, esses pilares da pesquisa, como você vivenciou e fez muita pesquisa com importantes autores, é que consegue perceber o valor da análise do comportamento e as possibilidades que vão muito além do pouco que se fala, de forma muito leiga, que isso é superficial. E a gente sabe que esses preconceitos são exatamente falta de informação sobre. Como que era esse momento, anos 70, 80, Keller, Keller estava no Brasil na época também, a convite da Carolina Boyle, como que era esse momento da análise do comportamento, como que foi essa constituição da análise do comportamento no Brasil? Bom, em primeiro lugar, eu não sei se eu sou a pessoa que tem mais conhecimento sobre essa história. Eu recomendaria um livro que saiu ano passado, do professor Silvio Paulo Botomé, 60 anos da análise experimental do comportamento no Brasil. É um livro bastante completo e de uma pessoa que viveu grande parte dessa história, de uma forma muito dedicada, muito profunda. Mas eu tenho a minha visão pessoal, a minha história pessoal dentro da análise do comportamento, que às vezes coincide com a do professor Botomé, que foi meu colega e também professor na época em que ele estava começando a carreira de professor, e outras que ele não teve, principalmente a minha experiência no exterior. e eu fiz, como você muito bem disse, a graduação em psicologia na PUC de São Paulo no início da década de 70. Fazia, naquela ocasião, apenas 10 anos que a análise do comportamento tinha sido introduzida no Brasil pelas mãos de cérebro do professor Keller, que encontrou um pequeno grupo de pesquisadores muito receptivos às ideias que o professor Keller trazia, então. O professor Keller era professor da Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, e tinha sido parceiro do Skinner, que estava em Harvard, durante muitos anos, nos anos críticos do desenvolvimento da análise do comportamento. E 10 anos naquele período, na década de 60, e uma época complicada na história do Brasil, não representavam um tempo muito grande, como representa hoje, principalmente com toda a tecnologia que nós temos, que na época, evidentemente, não havia. Então, houve um progresso muito pequeno da análise do comportamento, não digo que não houve progresso, mas um progresso muito pequeno, por esse período de 10 anos, e aquilo que nós tínhamos que absorver da análise do comportamento, por aquilo que, até aquele momento, tinha sido produzido pela área, era muito pouco tempo. E nós sabíamos muito mais, na época, a respeito, como o próprio Carlos já disse, a respeito da análise experimental do comportamento com sujeitos infra-humanos, com animais de laboratórios. Sabia muito a respeito disso. O Skinner já tinha lançado toda a base da análise do comportamento, baseada em estudos experimentais conduzidos com animais infra-humanos, mas o meu interesse era a clínica, era a parte clínica, com base sólida, com base experimental. Então, eu tinha esses dois interesses, aquilo que a clínica poderia oferecer. e, na época, um trabalho do Skinner muito pouco conhecido no Brasil, pela dificuldade, em parte, pela novidade do tema e pelas reações controversas que o livro despertou, era o comportamento verbal. Então, o livro O Comportamento Verbal, Verbal Behavior, que foi originalmente publicado em 1957, era uma obra um tanto quanto misteriosa do Skinner. Em primeiro lugar, não necessariamente agradava aos experimentalistas puros, porque era um exercício interpretativo de aplicação dos princípios básicos de análise do comportamento ao desenvolvimento de linguagem. E, por ser um exercício interpretativo e não algo baseado em dados empíricos, a comunidade tinha uma certa restrição em aceitar. Por outro lado, havia críticas muito contundentes, principalmente da área de linguística, a respeito desse livro. E esse livro teve grandes dificuldades de encontrar um público favorável a ele. Bom, nessa época também, no final da década de 1950 e no início dos anos 1960, alguns pesquisadores norte-americanos também interessados na aplicação, no início da aplicação desses princípios em seres humanos, que, como o Skinner dizia, a análise experimental do comportamento só faz sentido se ela for útil a seres humanos. E o início foi sempre considerado um início, e não o final, e não o objetivo terminal do trabalho científico. então, alguns autores começaram a executar esse trabalho com seres humanos. E os locais mais abertos, por assim dizer, à entrada desse tipo de trabalho foram os grandes hospitais psiquiátricos que haviam nessa época, que havia nessa época. Então, esses hospitais psiquiátricos eram hospitais que eram segregados da sociedade. Eles eram, de forma proposital, construídos em cidades pequenas, onde o impacto econômico era considerável, porque, sendo grandes hospitais que abrigavam milhares de pacientes, eles geravam uma economia local, empregavam muita gente que requisitavam treinos na área de enfermagem, na área de psicologia, e cursos técnicos vinham junto, enfim, uma série de vantagens para essas cidades pequenas, que ficavam em locais remotos. Eu, particularmente, trabalhei em dois deles, uma na província de Manitoba, no Canadá, e um no estado de Kansas, nos Estados Unidos, muitos anos mais tarde, onde, em ambos os lugares, eu fiz trabalhos de pesquisa. E essa entrada nesses hospitais foi muito favorecida pelo fato de que nesses hospitais não se fazia absolutamente nada com relação ao tratamento dos indivíduos que lá estavam, a não ser tratamento farmacológico. Então, era comum que nos ambientes desses hospitais, conforme descreve muito bem a versão brasileira no livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, o cheiro em muitas das alas lembrava o cheiro impregnado de urina, fezes e de medicação. Tudo isso combinado, era um cheiro, um odor único. e, portanto, nada se fazia além disso. E os medicamentos, em geral, mantinham os pacientes sossegados, por assim dizer, tranquilos, mas isso não ajudava a desenvolver nenhum outro tipo de repertório socialmente importante para eles, elas. com a chegada das pessoas que trabalhavam com análise do comportamento, um dos pioneiros foram os autores Aion e Michael, que publicaram em 59, se não me engano, um trabalho sobre treinamento de enfermeiros psiquiátricos nesses hospitais, e mostraram os resultados positivos da aplicação de princípios baseados na análise do comportamento no desenvolvimento de repertórios socialmente adequados para essa população. E que população era essa? Era uma população muito vasta, havia absolutamente de tudo ali dentro, criminosos, psicopatas, indivíduos com síndrome de Down, indivíduos com autismo, embora o autismo não fosse conhecido amplamente naquela época, não havia o autismo, o quadro do autismo já havia sido descrito, mas não havia uma quantidade significativa de indivíduos diagnosticados como autistas, mas era uma população muito variada. Então, esses princípios foram aplicados independentemente da classificação, independentemente do diagnóstico, porque a análise do comportamento olha para o comportamento, ela é aplicada a qualquer tipo de comportamento, desde que seja operante, operante nesse sentido é um termo técnico, e, portanto, é aplicado em qualquer área de atuação de indivíduos humanos. Pela divulgação atual a respeito da prevalência do quadro de autismo, muita gente pensa que a análise do comportamento é aplicada somente ao autismo. A análise do comportamento aplicada ao autismo é popularmente conhecida aqui no Brasil como ABBA, e ABBA é uma sigla que vem do termo em inglês Applied Behavior Analysis, que é traduzido como análise do comportamento aplicada, aplicada ao autismo, nesse caso específico, mas ela pode ser aplicada à engenharia, pode ser aplicada à medicina, pode ser aplicada aos esportes, pode ser aplicada à educação, em todas as áreas em que as pessoas atuam. Então, voltando à década de 70, eu estava na faculdade e sempre achei que a análise do comportamento para ser plenamente aplicada à clínica, ou seja, aplicada em benefício dos seres, humanos, a análise do comportamento tinha que dar conta daquilo que era chamado de linguagem. Então, é uma interpretação analítico-comportamental de que a linguagem é fundamentalmente comportamento e, portanto, é sujeita a todas as leis, todos os princípios básicos da análise do comportamento. e, por conta da novidade, da dificuldade, eu procurei me aprofundar no estudo da linguagem sobre a ótica da análise do comportamento e, nas minhas pesquisas, eu identifiquei que havia uma pessoa que era muito interessada e que, cuja expertise, cujo trabalho principal era de ensinar a respeito do comportamento verbal do esquina. e essa pessoa chamava-se Jack Michael e ele estava nessa Universidade de Western Michigan nos Estados Unidos, evidentemente no estado de Michigan, numa cidade chamada Kalamazoo. E, por indicação do professor Gary Martin, da Universidade de Manitoba, que havia estado aqui no Brasil por sugestão do professor Fred Keller para oferecer consultoria na PUC de São Paulo. Lá eu conheci, portanto, ele me indicou essa pessoa, sabendo dos meus interesses, essa pessoa nessa Universidade americana. E, para lá, eu fui. Para minha grande surpresa, eu submeti meu currículo, meu processo de aplicação para essa Universidade, sem muita convicção de que eu seria aceito, porque eu tinha, e não fazia muito tempo naquela época, participado de um processo seletivo para um intercâmbio cultural de um ano nos Estados Unidos por uma organização chamada AFS, American Field Service, e não tinha sido aprovado, enquanto outros membros da minha família tinham sido aprovados, e, pelo menos, três membros da minha família tinham sido aprovados, e eu fiquei extremamente frustrado com essa experiência, e foi uma experiência que me marcou muito, tanto que eu estou relatando a respeito dela aqui hoje. e eu fui reprovado, portanto, nesse exame do EFS, e achei que teria pouca chance de ser aceito numa universidade, se eu não fui aceito para fazer o high school numa escola americana, quais chances eu teria de ser aceito para uma universidade, uma das universidades mais famosas na área de análise do comportamento, em um departamento que o próprio Fred Keller havia participado de sua criação. Então, foi uma grande, enorme, grata surpresa ter sido aprovado lá, e para lá eu fui e terminei o mestrado, dei continuidade ao meu doutorado, até quando a professora Carolina, sabendo do meu trabalho lá e dos meus interesses e da minha formação, me convidou para submeter o currículo para um concurso na Universidade Federal de São Carlos. Eu o fiz lá, já dito pelo Carlos, eu fui aprovado e fiquei naquele momento de escolha, continuo aqui nos Estados Unidos para fazer a carreira. Uma vez que eu já estava bastante integrado à cultura, eu volto para o Brasil. O ano era de 1978 e 1979, a época política já mostrava uma certa abertura, e eu sendo brasileiro, eu optei na época voltar para o meu país e trabalhar aqui. Eu acho que eu fiz bem. Hoje em dia, eu vejo, as condições são muito diferentes, muito favoráveis à ida aos Estados Unidos. eu tenho inúmeros conhecidos que foram, alunos ou alunos de outros colegas, que foram, tentaram fazer carreira lá e alguns fizeram carreira brilhante, outros voltaram, mas eu sempre olho com aquele olhar de que você faz falta para o Brasil. O que você está fazendo aí, bicho? Para cá, esse tipo de coisa. é o início do meu interesse na área de linguagem, que em análise do comportamento nós chamamos de comportamento verbal e não de linguagem, mas que isso abrange todos os aspectos do desenvolvimento da linguagem. Então, desde essa época, desde a época de graduação, desde 1973, eu tenho interesse nessa área de análise do comportamento e, particularmente, comportamento verbal. E, somando, fazendo uma conta aí de 2023 e 1973, isso representa 50 anos de trabalho nessa área, na qual eu pretendo continuar ainda por muitos anos, por mais 50, pelo menos. Muito bom. E imagino que nessa época, no final dos anos 70, 2 de fevereiro de 79, início da jornada aqui na UFSCar, começou como mestrado em educação especial para depois todo após trito censo. Imagino que, se hoje, a gente ainda tem como um tema emergente de falar em ESG, em temas de inclusão, a gente sabe que a política de educação especial no Brasil variou muito tempo, em tempos que seguiu o modelo italiano de inclusão total e depois de exclusão, a gente sabe que esse tema realmente sempre foi um tema muito delicado e nem sempre tratado da forma correta. Imagino que o início da pós em educação especial ali na UFSCar tenha sido um desafio muito grande, apesar de estar com pessoas muito importantes dentro da pesquisa, mas era um tema ainda muito novo, incipiente no Brasil, não era? Era, de fato era. Na época, havia, na universidade, um departamento que, no que é hoje o Centro de Educação e Ciências Humanas, que tem quase, que abriga quase duas dezenas ou aproximadamente duas dezenas de departamentos, na época, havia dois. departamentos e esses departamentos, principalmente aquele ao qual eu pertencia, abrigava profissionais de múltiplas áreas, porque não havia nenhum outro curso específico que não fosse o de pedagogia. Era o único curso, era um curso de graduação em pedagogia, mas havia professores da área de filosofia, da área de sociologia, na área de economia, na área de direito, na área de psicologia, evidentemente, e outras áreas também. E depois, muitos anos depois, houve uma redepartamentalização, e outros departamentos foram criados a partir desse núcleo inicial. Mas o curso, o curso básico do centro e desse departamento era o curso de pedagogia. A primeira tentativa na área de educação especial se deu através de um curso de especialização, na época, coordenado pela professora Tarça Regina da Silveira Dias, aqui de Ribeirão Preto, que ela era nossa colega lá na ocasião. E ela criou esse curso de especialização, que foi a célula básica para a criação do curso de mestrado em educação especial, que foi uma grande contribuição da professora Carolina Bore. E a concepção da professora Carolina era de que nós poderíamos formar educadores na área de educação especial, mas o impacto social que nós poderíamos ter seria muito maior se nós formássemos professores de professores através do mestrado. Seria uma maneira de potencializar os recursos que nós tínhamos. Então, ela criou esse curso de mestrado em educação especial, que depois se tornou um curso de mestrado e doutorado em um programa de pós-graduação estrito-senso em educação especial. Perfeito. O seu trabalho é muito marcado exatamente pela pesquisa em comportamento verbal, falando de linguagem da fala, inclusive tema do último livro recente que você publicou agora sobre ensino da fala. E a fala em relação ao autismo tem uma importância muito grande por conta da relação social do autista. Para as pessoas entenderem por que a gente tem tanto enfoque no comportamento verbal com autismo, qual você acha que seriam os pontos principais que as pessoas precisam entender da importância da comunicação para o autista? Eu acho que é a forma da comunicação. Eu acho que não precisa falar para ninguém a respeito da importância da comunicação. A comunicação em qualquer forma faz parte de todos os organismos vivos. Não é só do homem. Todos os organismos têm suas respectivas formas de comunicação. mas somente o homem tem o meio da fala como comunicação. E somente o homem conseguiu um status na biodiversidade de dominância, de progresso, de desenvolvimento, para o bem ou para o mal. Quer dizer, é o desenvolvimento típico do ser humano. O desenvolvimento típico do ser humano depende essencialmente do desenvolvimento da linguagem falada. Então, esse é o aspecto principal. E, no quadro do autismo, o prejuízo na fala, que pode ser desde a falta do desenvolvimento, desde a ausência da fala, até uma fala disfuncional, de alguma forma disfuncional, é uma característica básica do quadro do autismo. Ela não é necessariamente a única característica. Assim como outras características, as muitas outras características do autismo, não são exclusivamente a característica do autismo. é uma combinação de muitos fatores. E, para cada criança, essa combinação é diferente, em intensidades diferentes, em momentos diferentes, o que torna o quadro sempre muito desafiador. Mas, o que me atrai particularmente é desde o início do desenvolvimento da fala, ou seja, aquelas crianças que apresentam um prejuízo muito grande na fala, quase que ausência absoluta, mas não ausência total. Porque a ausência total de sons no início do desenvolvimento da criança, ela pode refletir também um outro tipo de prejuízo. Não necessariamente derivado do autismo, mas derivado de outras síndromes, por exemplo. Ou derivado de prejuízos na infraestrutura, no arcabouço anatômico, fisiológico, neurológico, alguma coisa nesse sentido. Então, aquela criança que fala, mas muito pouco, ela pode e deve desenvolver a linguagem. Agora, é preciso saber como. E para saber como é preciso muito estudo, é preciso muita pesquisa e, de fato, nós não sabemos ainda como construir toda a linguagem a partir desse déficit. Uma coisa é você começar a ensinar as primeiras palavras. Outra coisa, muito mais complexa que isso, é como você desenvolve toda a complexidade da linguagem a partir disso daqui, a partir desse início. Então, é preciso uma dedicação muito grande e, em geral, não é isso que nós encontramos. Nós encontramos muito mais uma preocupação em oferecer as crianças com todo tipo de atendimento e não necessariamente atendimentos que tenham uma sólida base científica. Perfeito. E hoje, eu falo isso muito à vontade de vocês, de que a gente sabe que existe um trabalho muito importante de divulgação, principalmente com as redes sociais, hoje em dia se fala muito, a gente traz muitas informações, a gente encontra muitas informações, mas nem sempre informações confiáveis, porque as pessoas relatam, por exemplo, que parece que ficou charmoso colocar no currículo que a pessoa está dentro do espectro autista, e muita gente começa a dizer isso agora, esse autodiagnosticar sem muita informação, parece que é uma pandemia de autismo, e eu sempre penso na questão do critério diagnóstico, de quem diagnostica, porque assim como a gente teve mudança nos critérios na época do 2016 do Zika vírus, que para classificar crianças com microcefalia era o tamanho mínimo, seria de 33 centímetros da circunferência do cérebro, e aí como o número é muito grande, a saúde pública não estava dando conta, a gente teve uma discussão sobre a mudança para 32 centímetros, que excluiria do diagnóstico de microcefalia muita gente. Hoje, a gente ouve tanto falar sobre esse diagnóstico de autismo, esses casos que a gente vê as pessoas se identificando com autismo depois dos adultos, são casos que as pessoas podem realmente acreditar que são autistas? Bom, a questão de acreditar de ser ou não autista, isso depende do indivíduo. Eu acho que o indivíduo tem liberdade de acreditar se ele é ou não autista ou se ele é ou não uma boa pessoa ou uma pessoa bonita. E isso daí depende do olhar fundamentalmente da pessoa. Da função, como a gente diz na análise, como fundamental a função que tem para ela é isso. Da função que tem isso para elas, certamente. Mas você tocou num assunto que é muito sensível. Quer dizer, você alterar o critério diagnóstico do autismo vai necessariamente alterar, e você lembrou muito bem no caso da Zika, a comparação eu acho que é muito apropriada, ela vai alterar para baixo ou para cima o número de pessoas enquadradas no diagnóstico. Então, a mudança do diagnóstico é um, apenas um dos fatores que estão associados ao aumento da prevalência que antes até 2022 ou 2023 era de 1 para 56 agora de 1 para 36 segundo o Centro de Controle de Doenças do Ministério da Saúde dos Estados Unidos baseado em dados de 2020 publicados no ano passado no início desse ano alguma coisa assim. E, portanto, há um aumento um aumento muito evidente. Então, a que se deve receber esse aumento? Então, as pessoas recorrem a todos os tipos de explicação. Mas, aquele que eu particularmente acredito é que, primeiro, se houve mudança no diagnóstico, se houve mudança no diagnóstico, é possível que tenha havido um aumento por conta disso. Mas, pode ser também que tenha havido uma diminuição por conta disso. Mas, por outro lado, os critérios de diagnóstico estão cada vez mais conhecidos, desde médicos até pais, professores, e todos os outros profissionais ou pessoas cuidadores que estão diretamente envolvidos no trato da criança, daquela criança. Então, é muito fácil, tornou-se muito fácil e, às vezes, até é excessivo você dizer que a criança está dentro do espectro, pode ser diagnosticada. agora, existem outros fatores, não só outros fatores que é interessante diminuir por conta do atendimento, mas parece que não é isso que está acontecendo. Porque, se houvesse uma pressão dos provedores de planos de saúde, por exemplo, para diminuir os critérios de diagnóstico, para diminuir a população, essa população não estaria aumentando do jeito que está. Então, esse é um problema. Mas, quando a pessoa se autodenomina autista, e essa é uma outra questão, se a pessoa se autodenomina ou se a pessoa de fato é diagnosticada por uma equipe competente. E também outras questões, o que é uma equipe competente para fazer o diagnóstico. então, existem inúmeros fatores que complexificam muito essa situação de diagnóstico. Quais são as forças, quais são as variáveis determinantes, tanto para mudança de diagnóstico, o Centro de Combate às Doenças dos Estados Unidos, eles reúnem um painel imenso de especialistas da área, mas todos nós somos humanos, todos os nossos comportamentos são determinados por fatores que, muitas vezes, a gente sabe quais são. Então, esses comportamentos são determinados por alguma coisa, mas nós não temos acesso ao que determina esses comportamentos que vão redundar na mudança ou não dos critérios diagnósticos. e aqui também a gente não tem acesso aos critérios utilizados pelos profissionais da área de saúde para você colocar um indivíduo, por exemplo, que está na zona cinzenta para dentro ou para fora do espectro. Muitas vezes é mais, vamos chamar assim, conveniente, entre aspas, embora não seja um termo totalmente adequado, conveniente colocar de um lado, muitas vezes é mais conveniente colocar de outro lado. Eu estou falando de pessoas na área cinzenta. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa, o indivíduo, pode sofrer muito prejuízo se o diagnóstico ficar na zona cinzenta por muito tempo. alguma coisa tem que ser feita com esse indivíduo. Na dúvida, você coloca de um lado ou na dúvida você coloca de outro. O quanto isso chega a ter efeito na prevalência, eu não sei. É desconhecido. Não é propriedade minha o desconhecimento disso. É desconhecido de uma forma geral. Professor, o senhor comentou antes que há cinquenta anos, um pouco menos, o senhor já convivia nos hospitais psiquiátricos com pessoas que tinham características que podem ser apontadas para o autismo. Isso acho que diverge um pouco do pensamento que a gente tem, esse pensamento inocente, de que o autismo é uma doença muito moderna, da atualidade, e que só tem agora, como se fosse uma invenção moderna. Antes, a gente até ouve essas falas, antes não tinha tanto autismo, tanto autista. então a gente percebe o autismo mais hoje. Isso acompanha o nosso conhecimento a respeito do autismo ou existem fatores que podem aumentar o número desses indivíduos? O que causa o autismo, podemos dizer assim? Aumentaram as causas esses indivíduos, eles realmente estão mais presentes ou a gente os percebe mais? Se você me permite, isso em primeiro lugar, eu acredito que, dentre aqueles que estão nos assistindo, pode haver um número razoável de pessoas que estão no espectro autista. E eles, muito provavelmente, vão reagir ao termo doença para o autismo. Autismo, em primeiro lugar, autismo não é doença. Autismo é uma condição que o indivíduo apresenta. Em geral, você vai ouvir que autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Eu, particularmente, concordo em parte com essa forma de se referir ao autismo, distúrbio do neurodesenvolvimento. Ele não é só um distúrbio do neurodesenvolvimento. Eu considero que é um distúrbio do desenvolvimento comportamental. tudo tudo que nós fazemos em uma condição ou em outra se refere a um distúrbio a uma condição do neurodesenvolvimento. E você dizer que é uma condição de um distúrbio do neurodesenvolvimento, na verdade, você transfere a origem do autismo para dentro do indivíduo. É um aspecto neurológico. Que pode haver, que eu acredito que haja, mas muito pouco se conhece sobre isso. Tanto é que aquilo que se usa para diagnosticar o autismo são as características comportamentais. Não existe nenhum outro teste, nenhum outro exame, que não seja comportamental, que identifique o indivíduo como autista. E o tratamento é comportamental. Não existe nenhum tratamento farmacológico para o autismo. Não existe cura para o autismo. Em primeiro lugar, porque não é doença. Então, o que você trata, se o termo tratamento for aplicável, é o comportamento desses indivíduos, o desenvolvimento comportamental desses indivíduos, e não o desenvolvimento neurológico. Nós não sabemos se nós mudarmos o comportamento, se a gente muda o desenvolvimento neurológico. Muitas vezes, não. Da mesma forma que se você mudar o desenvolvimento neurológico, não necessariamente você muda o comportamento. autismo. Então, são duas coisas que podem ser tratadas de forma independente, por exemplo, em termos de pesquisa. Em algum momento, essas coisas vão ser acopladas e nós vamos ter um entendimento maior do que leva ao que. Mas, no momento, nós sabemos que podemos diagnosticar o autismo através daquilo que as pessoas objetivamente apresentam para nós, através dos seus comportamentos, e não através de nenhuma outra medida. Eu não sei se nessa resposta eu acabei perdendo algum aspecto das suas perguntas. A gente fica com uma pequena dúvida de se há fatores que podem causar para o aumento do autismo. A gente ouviu até algumas falas do tipo a vacina. Então, tem algo no ambiente que possa promover o crescimento do autismo? Vamos pegar esse exemplo que você citou. São agentes externos, o que poderia provocar. Como o autismo não tem causa conhecida, as pessoas se desesperam, por assim dizer, a respeito de duas situações. A busca da causa e a busca do tratamento. Por que estou usando essa palavra se desesperam? Porque começam a buscar qualquer tipo, no primeiro ponto, de origem, qualquer origem que seja mais clara, até porque o entendimento comportamental não é um entendimento mais conhecido conhecido das pessoas. Isso daí é uma coisa antiga, é uma coisa da origem das ciências, não é uma coisa mecanicista, não é uma coisa que acontece antes e leva para depois. A explicação da análise do comportamento é que aquilo que vem depois determina o comportamento. Isso é uma coisa anti-mecanicista, embora a análise do comportamento seja considerada pelos seus críticos algo que transforma as pessoas em pessoas mecânicas ou robotizadas, etc., que é uma grande mentira, um grande desentendimento. Mas, voltando à sua pergunta, e eu acho que você tocou naquele que atualmente, ou bastante recentemente, foi o mais polêmico, que é a causa da vacina. Não existe absolutamente nenhuma evidência para se pensar assim. Existiu um trabalho científico publicado numa revista muito conhecida na área de medicina, uma revista inglesa, que sugeria essa relação. Mais tarde, se provou que os dados foram falsificados, uma retratação do pesquisador e a perda do direito de clinical, a perda do registro como médico do autor. Então, foi uma coisa muito pesada que aconteceu e que levou as pessoas a estabelecerem essa relação. mas não existe absolutamente nenhuma relação e os prejuízos que toda criança tem em decorrência de não serem vacinadas são muito maiores do que qualquer outro tipo de risco que, no caso do autismo, não existe. Não existe essa relação. Então, é esse desespero que tende a aumentar na medida em que a prevalência se aumenta em busca de o que pode ter levado a minha criança a ter esses comportamentos. Não estou dizendo que não existam alguns fatores que podem contribuir para um, como o espectro é largo, a distância entre os extremos é muito grande, envolve uma variedade muito grande de comportamentos, é claro que um ou outro comportamento pode ser função de um agente ambiental. Mas isso não significa que o autismo seja afetado por condições ambientais anteriores. E o tratamento, o desespero com relação ao tratamento, as pessoas buscam todo tipo de tratamento, sem critérios para a escolha dos melhores tratamentos e dos melhores profissionais. E nós começamos a entrar num território em que a ética se sobrevive, sobrevive em um terreno muito nebuloso. dentro dos temas polêmicos, como a gente fala dessa relação causal que as pessoas procuram encontrar, também se falou bastante sobre questões da alimentação, dietas, também entram dentro desse mesmo classificação que a gente está colocando agora? Sim, certamente entram. Com frequência, crianças com autismo, por exemplo, têm distúrbios gastrointestinais. como nós todos temos. Isso não caracteriza distúrbios gastrointestinais, não caracteriza uma criança com autismo. E nem todas as crianças com autismo têm distúrbios gastrointestinais. Então, se a criança com autismo, por exemplo, apresenta comportamentos não adaptados, comportamentos, digamos, de agressividade, e com o tratamento desses distúrbios gastrointestinais, esses comportamentos melhoram ou diminuem de frequência, então você pode estabelecer uma relação entre o tratamento e a condição. Isso é muito adequado, muito favorável. O que é diferente recomendar que todos os indivíduos com autismo tenham o mesmo tipo de tratamento. É muito diferente. A mesma coisa com vitaminas. A falta de vitaminas pode levar a inúmeras condições em todos nós. Se um indivíduo, qualquer que seja ele, ou eu, ou uma criança com autismo, apresenta algum tipo de distúrbio e você trata com vitaminas, suplementação vitamínica e você elimina essa condição, então é um tratamento adequado para aquela condição, mas não para a condição do autismo. Ele não vai interferir no desenvolvimento da fala, não vai interferir na aprendizagem de atividades acadêmicas e numa série de outras coisas. até onde a gente sabe, realmente, por tudo que a gente tem identificado de informação relevante, correta e científica, a única proposta de tratamento, vamos dizer assim, o protocolo que se indica ainda é de 20 a 40 horas de atendimento especializado com análise do comportamento aplicada para os casos das pessoas dentro do espectro do transtorno autista. Isso realmente é um trabalho muito importante de a gente comentar de como é esse tratamento padrão que a gente deve indicar que as pessoas procurem, elas devem procurar um analista do comportamento buscando quais protocolos? Bom, a pergunta é complexa, eu vou por partes de novo. Lembrando que a análise do comportamento é aplicada a todo tipo de comportamento. então a primeira razão mais geral de por que que a análise do comportamento é adequada é porque o espectro do autismo envolve uma gama extremamente larga de comportamentos e como a análise do comportamento está habilitada a lidar com uma gama muito ampla de comportamentos é naturalmente não é só da audição, não é só da fala, não é só da comunicação social, de habilidades sociais disso, daquilo, é de todas as características que aparecem na grande maioria das características que aparecem no autismo. Então, essa é a primeira condição. A segunda condição é que existem estudos comparativos entre aplicação de protocolos, de procedimentos, processos de ensino baseados nos princípios da análise do comportamento com outro tipo de abordagem. E existem evidências de que algumas dessas outras abordagens produzem algum tipo de desenvolvimento na criança. Mas, em todos esses estudos que têm sido feitos desde o final da década de 80, repetidamente, todos esses estudos mostram que os melhores resultados em termos de desenvolvimento global da criança é com análise do comportamento e não com outras abordagens. Então, depende-se daí que se você mãe quer um desenvolvimento global e pleno para a sua criança, você deve procurar um serviço baseado em análise do comportamento, você deve procurar ABA. Essa é a escolha. Eu não estou dizendo que outras possíveis abordagens possam produzir algum tipo de avanço, mas o avanço global maior é obtido com ABA em determinadas condições, como você mencionou. Mas, só para terminar a comparação, as evidências de que ABA funciona de forma melhor são muito grandes. As evidências de que algumas podem produzir algum efeito estão ainda em progresso. Tem algumas abordagens que não se sabe. Às vezes produz, às vezes não produz, uma aceleração de desenvolvimento, perdão, e assim por diante. Tem abordagens que não produzem nenhum efeito. Nenhum efeito. E isso daí é extremamente prejudicial à criança. Se os pais, ou pior ainda, os profissionais, sem saber desses estudos, desses efeitos, indicam os pais para esse tipo de tratamento. Mas, também, a coisa não acaba aí. Há aqueles tratamentos que são prejudiciais à criança, não porque não oferecem nenhum tipo de desenvolvimento, em um momento que a criança poderia ter desenvolvimento. um momento crucial do desenvolvimento para a criança. Mas, tem aqueles tratamentos que produzem atrasos ainda maiores no desenvolvimento da criança. Então, são condições muito e as pessoas precisam conhecer, principalmente os profissionais da área de saúde. Agora, o que que esses tratamentos, o que que esses estudos, perdão, dizem a respeito do tratamento ABA? Eles dizem assim, os melhores resultados são aqueles obtidos com 40 horas de tratamento. Isso daí é das 8 às 6. É um negócio como se fosse um trabalho comercial. A criança fica em tratamento. Tratamentos mais, resultados mais modestos podem ser produzidos também com um número menor de horas, até 20 horas, mas não muito menos do que isso. Muita gente se autodenomina a lista do comportamento, mas vão contra aquilo que os estudos dizem. Então, oferecem quatro horas diárias de ABA. Não leva a lugar nenhum e queima o nome de ABA. Não vai funcionar como ABA de 40 horas, por exemplo. Agora, por que as pessoas oferecem só quatro horas? Os profissionais oferecem quatro horas? Ou porque fica caro para os pais, os pais não têm condições, ou porque os pais não têm planos de saúde que cobram esse número de horas? Então, há aí uma disputa muito grande entre pais e planos de saúde para que esses cubram um número maior de horas. Agora, o número maior de horas deve ser estipulado para quem é da área, para quem entende do assunto, e não qualquer um. O que determina o comportamento de um profissional ou de outro? Indicar 40 horas ou 4 horas. O comportamento do terapeuta ou do profissional de saúde, ele é determinado também por variáveis, por variáveis de plano de saúde, por variáveis de paz, por variáveis inúmeras outras variáveis, muitas delas nem publicáveis, mas são determinados, esses comportamentos são determinados. Não necessariamente sobre o controle exclusivo do bem-estar da criança. E você fazer qualquer coisa fora dessa área, fora desse foco do bem-estar da criança, você está oferecendo prejuízo para a criança. se você conhece qual é o melhor tratamento e você por alguma razão, justificável ou não, você não oferece esse tratamento, você fere o hipócrates, o juramento de hipócrates, você primum non notere, em primeiro lugar, você não causa danos ao paciente, em qualquer área da saúde. se você não oferece o melhor, sabendo qual é o melhor, você está causando dano pela ausência, pela negligência. Então, isso nos leva à formação dos profissionais, como é que esses profissionais estão sendo formados, como é que é a reação do dito e famigerado mercado com relação a isso. São pessoas que muitas vezes se autodenominam analistas do comportamento porque existe um mercado muito grande porque está se tornando cada vez mais conhecido o fato de que a aba é o melhor tratamento para crianças com altíssimos. Então, as pessoas começam a oferecer a aba sem necessariamente terem a formação específica para isso. Isso é muito importante porque a gente sabe que existem centros de referência e aí eu preciso ressaltar aqui o trabalho do LAMIEI que é um laboratório que as pessoas devem procurar na internet é LAMIEI L-A-H-M-I-E-I junto ao UFSCar vocês vão encontrar lá muitas informações profissionais de referência aqui em Ribeirão Preto nós temos a aba Quer que tem prestado serviço de referência também e a gente sabe que esses centros de informação são importantes e você tem um trabalho também bem importante à frente de uma pós-graduação em análise do comportamento aplicado ao autismo essa é uma pós-graduação que a gente sabe que está atingindo muita gente você tem um trabalho também de convênio com algumas escolas fala pra gente como que é essa especialização quem pode procurar essa pós-graduação bom a pós-graduação segue é reconhecida pelo MEC o título é aba análise do comportamento aplicado ao autismo e atraso no desenvolvimento intelectual e de linguagem e nós estamos na presentemente na décima segunda turma é um curso já maduro e apesar de ser maduro a nossa equipe ela constantemente altera o conteúdo o formato ou enfim adiciona coisas pra que o curso sempre tenha melhor qualidade é um curso que passa por todos os crivos da universidade a partir do departamento e o centro e as pró-reitorias no caso de extensão é um curso sem fins lucrativos é administrado pela fundação da universidade chamada FAE então todos os recursos passam entram e saem por ali sem que nós tenhamos algum tipo de contato os professores ganham de acordo com tabelas estipuladas pelas agências de fomento nível de mestrado nível de doutorado etc e é um curso com 18 meses com 7 módulos é totalmente online e é um curso pago é um curso que tem um valor e é um valor relativamente modesto frente aos demais cursos de mercado ah mas tem cursos mais baratos bom mas nós temos que ver a estrutura do curso nós temos que ver a estrutura humana do curso o nosso carro chefe é o corpo de docentes então os nossos docentes são todos analistas do comportamento todos com doutorado todos com larga experiência em pesquisa que é fundamental e em ensino não são pessoas novatas no ensino são pessoas com décadas de experiência no ensino nós temos professores que é um professor de 80 anos de idade com toda a vida toda a carreira com 60 anos dedicado ao ensino e com experiência clínica também então é um corpo docente que combina experiência extensa em todas essas áreas e é um curso que está aí na 12ª edição nós estamos preparando com um grande carinho a 13ª edição provavelmente para o ano que vem e na verdade é a nossa a nossa estrela principal hoje do instituto porque nós conseguimos alcançar um número muito maior de crianças se nós formarmos capacitarmos terapeutas profissionais que lidam com elas até hoje nós já formamos mais de mil especialistas na área então é uma maneira tem uma importância social muito grande além da importância científica porque vários desses alunos dos egressos desse curso se interessam por fazer pesquisa e nos procuram nos programas de pesquisa de pós-graduação em pesquisa em aberto aqui público e o que as pessoas podem esperar do curso é desculpe e faltou essa informação o curso ele por seguir as regras do MEC para ser aluno do curso basta ter uma graduação já feita e passa por um processo de seleção explicitada no edital cada oferta de curso tem um edital e as pessoas de todas as áreas do conhecimento podem porque tem pessoas que vão trabalhar diretamente com a criança e tem pessoas que querem saber mais sobre o assunto pais então nós temos médicos temos engenheiros contadores advogados ou advogadas enfim fisioterapeutas terapeutas ocupacionais pedagogos psicólogos evidentemente a maioria fonos enfim ótimo e dentro do curso o enfoque é a aplicação eles vão aprender a trabalhar no dia a dia com autismo qual que é o enfoque principal para essas pessoas das diversas formações o enfoque principal é na área de análise do comportamento são os princípios fundamentais os processos básicos de aprendizagem são as técnicas e procedimentos que se usa na aplicação prática temos um número de horas das 400 horas cerca de 120 150 horas são dedicadas exclusivamente a essas técnicas e procedimentos tem a parte metodológica o entendimento da atividade científica o entendimento de que a atividade clínica depende muito do pensamento científico do entendimento do que seja uma atividade científica porque é uma análise do comportamento que é uma atividade científica aplicada numa situação aplicada e nós damos uma ênfase muito grande temos um módulo exclusivamente dedicado à ética porque a situação atual exige que os nossos profissionais tenham uma ideia muito clara do que seja a ética e eu não posso deixar de abordar também aproveitar essa oportunidade para conhecer seu último livro conta para a gente sobre esse livro que foi publicado recentemente que fala sobre o ensino de fala para pessoas com autismo isso esse livro é o resultado de um trabalho praticamente eu não diria de vida inteira porque eu ainda tenho 50 anos de trabalho para cumprir mas digamos da metade da minha carreira da primeira metade da minha carreira dedicada ao ensino da fala como instrumento principal de comunicação de indivíduos com autismo e eu começo desde a parte da quase ausência de fala dos pré-requisitos da fala existem alguns pré-requisitos e um parênteses quer dizer essa é uma visão pessoal baseada em totalmente nas pesquisas na área de linguagem feitas pela análise do comportamento e existem várias perspectivas dentro da análise do comportamento sobre linguagem eu poderia citar aqui algumas teorias mas prolongaria demais na entrevista e eu tento nesse livro conjugar elementos dessas teorias mas mais fundamentalmente baseado nos operantes verbais de esquina mas não se não se não é um livro que fica restrito aos operantes verbais de esquina nós começamos com isso para desenvolver uma linguagem mais complexa até chegar na idade escolar no ensino de leitura escrita e questões mais complexas relativas à linguagem uma referência importante para todo mundo que se interessa por autismo o pessoal encontra o livro nas livrarias virtuais onde que está disponível ultimamente eu tenho alguns exemplares está na primeira edição está praticamente chegando ao final estou preparando uma segunda edição não sei quando vai ficar pronta essa segunda edição e eu tenho particularmente alguns exemplares que eu posso eu mesmo encaminhar o acesso é através do meu e-mail perfeito um site lamiei e agora estou tomando conta aqui mas quero botar fogo no parquinho porque como o professor Celso falou tem ainda uma carreira metade da vida pela frente para fazer muita coisa mas quem tiver interesse em autismo tem uma oportunidade talvez os últimos doutorados que você vai orientar começam agora pensa em aposentadoria em 2027 e aí talvez aí dá tempo de quem quer ter uma referência no seu currículo sobre o autismo iniciar um doutorado lá na UFSCar vamos bombar as inscrições lá você sabe você sabe tudo mesmo ele stalkeou professor eu fiquei estou assustada vamos bombear vamos bombar todo mundo vai procurar para o doutorado de uma maneira impressionante é eu estou no ocaso da minha carreira na universidade eu tenho 44 anos de casa e faço 45 e a minha idade permite já já há algum tempo que eu me aposentasse e eu não me aposentei ainda muito em função dos alunos de pesquisa que eu oriento e do curso de especialização que é está sendo no momento a cereja do bolo da minha carreira o fato de eu me aposentar eu espero que quando eu me aposentar eu preciso me aposentar porque eu preciso dar a minha vaga para gente jovem que tenha mais energia para fazer muitas coisas que eu não sou mais capaz de fazer mas eu pretendo continuar assim com orientações de pesquisa e com o curso de especialização e até morrer muito chão pela frente muitas oportunidades de aprendizagem pelo menos muito bom acho que a gente poderia se estender longamente aqui mas já tivemos informações muito valiosas e já ficamos com o desejo de recebê-lo de novo sem dúvida será o maior prazer a qualquer momento é só passarem o convite que eu estarei aqui muito obrigado mesmo pela disponibilidade de estar aqui em Ribeirão Pedro com a gente nesse momento e foi um prazer e a gente vai voltar falar sim obrigado muito obrigado obrigado pela atenção de todos a presença do professor Celso nos fez querer saber cada vez mais e se você também quer saber cada vez mais não perca os próximos episódios do FAPS e CAT o podcast da FAPS até lá